Música Que bom filme, embora remeta no primeiro momento a experiência cinematográfica Ele não trata diretamente de questões cinematográficas, mas de uma visão imagética da música Um Bom Filme foi um título que veio a partir de uma música de Guia Mappes que é o produtor do disco Aí, gravar uma guitarra junto lá Deslocar, criar uma analogia entre uma coisa e outra Na verdade é produzir uma música que fale dessas sensações como se você tivesse assistido um bom filme e se deslocasse a partir deles A sonoridade do disco Na verdade é uma fusão de várias influências de música brasileira e de música produzida no mundo A gente bebe em várias fontes e produz algo que continua no campo da música popular brasileira mas não se restringe a esse rótulo Um disco que preserva quem ainda acredita na canção e que opta pela canção Pela palavra cantada pelas melodias principalmente toda a elaboração dos arranjos toda a busca das sonoridades tudo isso está a serviço da canção da palavra cantada naquele momento porque justamente a sensação que a música provoca vem a partir da fusão perfeita entre esses elementos entre a palavra entre a melodia e a timbragem a tessitura da música É um trabalho de fato de pesquisa São arranjos processuais na verdade é um processo que vai se construindo ao longo da própria feitura do disco pesquisando sonoridade música a música vendo o que é que é possível vendo o que é que fica melhor e a partir dessas músicas vão sendo encontradas outras músicas outras sonoridades então é uma cadeia é algo já pronto é algo já formatado é algo que vai se construindo no próprio processo